Vamos aqui, técnico Paulo Pessolano. Paulo, uma derrota fora de casa nessa partida aí contra o Guarani. A gente percebeu que também foi um jogo muito do lado psicológico, né? De muita tensão, muita força, um jogo muito brigado, né? Às vezes pouca até bola, mas briga. Qual foi a avaliação que você fez em relação a essa derrota do Cruzeiro e as suas impressões? Boa tarde. Não, estou tranquilo. Foi um jogo muito duro, sabemos que todos os jogos de visita são duros. Mas o que fica mais pesado é que nos acostumbramos a ganhar, né? Quando você se acostumbra a ganhar, perde um jogo e está tudo mal. Assim que não, estamos tranquilos. Sabemos que o ano é muito longo, é muito difícil ganhar todos os jogos. É muito difícil manter uma estabilidade de jogo lá em cima como estávamos tendo, né? Agora o equipe caiu um pouco físicamente também, muitos jogos. Assim que estou muito tranquilo, muito confiante nos jogadores que temos. E nada, a hora de descansar e já preparar o próximo jogo contra o Fluminense. E na verdade, muita tranquilidade, muita tranquilidade. Paulo, esse duelo hoje, depois de um compromisso que teve fora de casa também contra o Ituano, Cruzeiro fica dois jogos sem vencer na Série B, mas faz uma campanha para aquele momento que você já comentou até, que é impossível sair vencendo todos os jogos. Mas qual a importância também de voltar para casa? Claro que tem a Copa do Brasil antes, mas em termos de Série B, é um novo compromisso em casa contra o Novo Horizontino para voltar a vencer e seguir com essa grande campanha que vem fazendo. Sim, o mais importante agora, este mês, sabíamos que este mês ia ser muito duro. Temos muitos jogos, fica muito pesado. Temos um plano muito curto, então vai ficar muito pesado este mês. Mas estar tranquilo. Sabemos que o jogo com o Fluminense vai ser muito duro, muito difícil. E depois no Novo Horizontino vai ser muito difícil. Não por, tampouco, o Riva está fazendo muito bem no Novo Horizontino, está fazendo muito bem. Mas o problema é que temos muita quantidade de jogos arriba e nada, temos que saber jogar com isso. Assim que, nada, tranquilo. Não estou, não vou estar desesperado pela vitória. A vitória vai vir, se melhoramos o funcionamento do outro campo, se temos que descansar para o próximo jogo. Assim que, pensando nisso, depois a vitória vai voltar. Agora, no outro lado, no Novo Horizontino, tem um profissional que conhece muito bem o Cruzeiro, que estava com vocês até há pouco tempo. Isso, querendo ou não, influencia para o Cruzeiro precisar de mais atenção? Estou falando do Guanais, que há pouco tempo estava auxiliando você lá no Cruzeiro. Sim, é muito bom treinador, na verdade. Ele está fazendo a coisa muito bem. Mas ele sabe tudo o que tentamos fazer, sabe o pensamento de nós. Assim que, bueno, nós temos que saber jogar esse jogo. Assim que, que nada, tranquilo. Mas o mais importante, hoje em dia, nós somos os rivais, somos nós. Assim que, que nada, aí tem que manter tranquilidade e agora melhorar. Melhorar táticamente, melhorar individualmente o descanso, que é o mais importante. Porque quando você está cansado e começam a ficar os jogos um atrás do outro, começam a errar. Assim que isso é normal. Esse é o ano muito longo. Eu vejo o Cruzeiro primeiro. E, na verdade, isso poderia acontecer e vai acontecer mais ainda. Ninguém vai subir 10 jogos antes e nada. Isso vai ser até o último jogo. Assim que estar tranquilo e estar preparado para isso. Paulo, você perde hoje, né? O Bidu. Você perde o Luvanor. Você já tinha perdido outros jogadores. E aí você vai e coloca um time diferente, né? Por exemplo, o próprio Breno Teixeira, né? Jovem ainda. Que você vê lá, observação, sub-20. Puxa para seu titular. Essa confiança também nesses jovens, né? Por que usar esses garotos? É dentro daquela linha que a gente já tinha conversado também? De dar essa confiança em jogos que precisa também aí você sentir um pouco deles quando você tiver em algum outro, também uma outra partida? Sim, sim. Sempre estamos vendo eles. Eles são parte do primeiro equipe, toda a sub-20. Estão treinando perto, estamos vendo eles treinarem e tudo. Mas quando eu sinto que eu tenho uma oportunidade para fazê-lo, o Breno hoje o fez muito bem, sim? É um menino que está trabalhando bem, o fez muito bem. E nada. Aí tem que lembrar e tudo que este momento que estamos passando, que temos jogadores novos dentro do campo, talvez o torcedor querem, não sei, reforços de grande qualidade. Esses são muito caros. Hoje tem que saber onde está o Cruzeiro, tem uma dívida muito grande. E isso não vai chegar. Porque vai chegar sempre pensando no presente e futuro econômico para o Cruzeiro também. Assim que isso, eu como treinador vim sabendo isso. E todos sabemos que esse é o equipo que temos, esse é o equipo que vai chegar a alguns jogadores, sim, mas vai ser o plantel que temos até o fim do ano. Então, esses meninos vão ajudar muito a gente. Paulo, até em cima, disse que você falou de elenco curto, a diretoria está trabalhando, alguns já foram anunciados, e o clube busca mais alguma peça aí no mercado. O que você acha que o Cruzeiro vai precisar para ter um time mais forte, pensando aí nessa sequência do segundo turno, que é uma sequência que pode vir com outros se reforçando também e tornar a campanha ainda mais difícil? Sim, o segundo turno vai ser muito difícil. Todos se vão reforçar. E todos vão gastar muito mais dinheiro do que podem gastar. O Cruzeiro não vai fazer isso. Também temos que saber que vai ficar por muitos anos essa transição. Às vezes pensamos que a transição foi a princípio do ano, agora estamos ganando e já esquecimos tudo. Não, não. Vamos estar nessa transição até o fim do ano. Não estou falando isso porque perdimos, mas que o falamos sempre. E essa transição quer dizer que não vão chegar jogadores que estão chegando, por exemplo, em outros equipos que estão lutando por ascender, que gastam mais do que podem. O Cruzeiro não vai fazer isso. O Cruzeiro vai ter o plantel que tem e algum jogador que chegue tem que estar dentro do econômico e dentro do modelo do jogo, que é o mais importante. Assim que, que nada, vamos ir vendo, a ver quem pode chegar, mas hoje estamos confiantes em que estão ganhando 100%, assim que, que nada, tem que apoiar muito neste momento e estar tudo junto. Paulo, só para eu fazer mais uma e te liberar, em relação a essa partida contra o Fluminense, você já tinha colocado os pés no chão do torcedor, mas o que que é o grande trunfo de ter o torcedor ao lado de você e já comprando ingresso, mais de 30 mil, pode ser aquela fagulha ali de tanta dificuldade que você já colocou, de ter que ter esse cobertor curto aí de elenco para passar esse gás e, quem sabe, acender a essas quartas de final? Sim, eles estão muito empolgados, estão com muitas ganas de ganhar esse jogo e sabemos que ele puxa muito e necessitamos deles, sim? Todo resultado que seja com eles dentro do campo vai ser muito melhor, com o Mineral lotado, vai ser muito melhor que se não vier a gente no Mineral, né? Assim que o Mineral vai estar lotado e a gente vai deixar o 100% por tentar virar esse jogo, por dar o volta e por ganhar esse jogo, tá bem? Mas temos que saber todos e o objetivo é um, o ascenso. Não podemos esquecer disso. Não esqueçam disso. Eu sei que todos queremos, Copa do Brasil, agora tirar para fora, Fluminense, depois, sim, que venha tirar para fora. Mas o objetivo, a mim ninguém me toca a cabeça que é o ascenso. E como falei, eu sei que a história do Cruzeiro merece todos os campeonatos do mundo, mas hoje é uma realidade. Então, estar tranquilo, que terça-feira vamos sair com tudo. Sabemos que vamos jogar contra um equipo com muita mais qualidade que nós, assim que vamos estar preparados, vamos sair com a faca entre os dentes, como falo, em Uruguai, e vamos ir com tudo para tentar ganhar esse jogo. Mas o mais importante é esse próximo jogo contra o Neuro Santinho, que temos que voltar à vitória. Obrigado. O Rafa Silva, a situação dele, tem chance de voltar já na terça? Não sei, ele está ainda recuperando, sabemos que estive dois anos parados, tem que ter muito cuidado com ele, assim que nada, quando ele estiver pronto, voltará a ser relacionado, mas vamos sair, vamos ir cuidando muito dele, porque necessita muita recuperação, sabíamos que íamos ter poucos jogos e poucos minutos, assim que o mais importante é que ele se sinta bem e quando volte, volte ao 100%. Obrigado. Palavras do técnico Paulo Pessolano, aqui com a gente, inclusive esse final, a pergunta do Rafa Silva, porque ficava essa dúvida, Tiago, quanto que o Rafa Silva vai voltar? Porque é um incômodo no pé direito que se prolonga. Pelas palavras do Paulo Pessolano, para mim, eu desanimei, eu acho que não vai para terça-feira também não, esquece ele, eu já estava quase colocando aqui na prévia, mas pelo jeito dá não, e a fala do Pessolano, muito realista, muito realista, chamando o torcedor do Cruzeiro, olha, Copa do Brasil não é prioridade, a prioridade é o acesso, já já o Edu Panze analisa a fala do Pessolano, mas pés no chão, não é que ele vai jogar para a galera não, ah, vamos lotar o Mineirão, ah, quem sabe a gente passa pelo Fluminense, muito realista, muito pé no chão, o técnico uruguaio Paulo Pessolano, olha,